Ah, sim, sim, é, eu queria, é, eu queria isso e, opa, opa, fala galera, eu não vi vocês E galera, eu fiquei aqui jogando pra caramba, joguei, joguei, matei, matei, e eu consegui 266 pra lápis, só que eu só consegui 5 kills, ou 55 kills, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, sai daqui cara, não sei o que veio Sai daqui cara, não sei o que veio Ih galera, eu descobri um negócio aqui, vou chegar no céu, por causa que o último episódio tava no clube, não sei o que você viu E eu coloquei o movimento na tela Não, eu aumento aqui e abaixo aqui né Deixa eu deixar aqui, é, aí tá bom né Caraca mano Mano, o que que é isso Nossa, onde que eu tô, watch Essa mãe nunca quer falar comigo mano Oi Ó, vou nisso aqui É Yes Ai, parece que eu sou meu amigo mano Yes Mano Mano Quero pegar tudo Ué 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 Ih mano Onde que eu tô Ué Onde que eu tô Ué Eu quero sair mano Quero sair daqui mano Quero sair daqui mano Quero sair daqui mano Como que sai aqui Hum, como que sai aí como que sai não tem muita coisa aqui ó você é louco eu não sei não dá com onde que eu fui surgir Deixa eu bater esse menino aqui Bom, é só pegar aqui o dela Ah, não deu É Ih, galera É aqui mesmo que eu tinha que sair, mano Vou sair daqui rapidinho, galera Mano, onde que eu preparava? Olha isso, mano Doido Sai louco, hein Ó, galera Vou mostrar pra vocês como que vocês vêm aqui, ó Não, não, não Esse não Tem que apertar no yes Mano Galera, eu voltei aqui Ó, vou mostrar pra vocês Como que vocês vêm aqui Ó, vocês vão sair do negócio aqui Vocês vão Vem 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 Aí você vai lá no barco Você tem que ter Cinco kills Né E aqui que eu mato as pessoas Aqui, ó Ai, ai Aí, galera Vamos Vamos tentar Ter um amiguinho aqui, galera Oi, sim Eu quero Eu quero Eu quero Sim E essa E essa voz do papai Buga Oh, sou muito viciado em Crash Tô falando até a frase lá Buga Buga Oh, galera Vamos tentar ter um amiguinho aqui, galera Opa Ah, nem pra Pensei que desse pra matar Que dá Nossa, ó Shopping code Code Código 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 Ah, tá Ela é só Estrena Meu O meu Primeiro Use essa Esquimna Ora, mano Cara, tem Valeu Não Conseguimos Ir pra Cidade Cidade, né Agora Que a gente Conseguiu Ir pra Cidade Ó Vamos procurar Alguma coisa Aqui, galera Que a gente Consiga A gente Vão evoluindo Aqui, galera Estão falando Igual É Tadadinho Mano É Difícil Contrar Com Essa Daqui Eu Vou Ditar Options Aqui Opo Agora Ficou Maneiro Aí sim Agora sim Galera Nossa Esqueci Que Dado Pra Fazer Isso Ué Eu quero Brigar Também Gente Vamos ver A briga Aqui Que Estão Fazendo Valeu Tá me Vendo Vou Pra Cima Vou Pra Abaixo Vou Pra Cima Vou Abaixo Ó Vamos Ver Se Eles Vão Morrer Eu Acho Que Não Né Como Essa Musiquinha Cadê A Musica Sai Daqui Como Que Eu Saio Daqui Não Ah Rato Socorro Agora Consegui Ô Ô Louco Cê é Louco Doido Cê é Louco Cachorreiro Sai Daqui Ai Mami Como Que Saio Daqui Quero Sair Não Quero Que Meu Vídeo Ficar Grande Não Zelda Não Sei Porque Eu Lembrei De Zelda Mas Tá Bom Galera Eu Vou Tentar Conseguir Aqui Eu Vou Ver Um Vídeo Muito De Vídeo No Youtube Mas Até Esse Dia Chegar Eu Vou Procurar Aqui Galera E Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui E Até O Próximo Vídeo Que Talvez Será De Minecraft Tchau Fui Vídeo